O blog do Bruno Lira está em queimadas no Agreste da Paraíba, no mercado público de queimadas, que é uma referência, inclusive. Esse é um equipamento moderno que foi entregue recentemente, que ainda tem empreendedores se instalando e aqui tem toda a diversidade comercial que você imaginar. Tem vários segmentos comerciais já investidos aqui nesse mercadão, mercadão de queimadas. Mas hoje nós viemos acompanhar a gravação de um programa de forró que tem a participação de Santana, o cantador, e que, de certa forma, abre os festejos juninos aqui de queimadas. A prefeitura, inclusive, está investindo nesse segmento cultural, está promovendo um festival de trios de forró com 10 mil reais em premiação, com trios de forró de várias regiões do estado da Paraíba. E a gente vai mostrar um pouco dessa atmosfera, desse clima santana, mostrar um pouco da ornamentação desse espaço, da organização desse ambiente, e, claro, mostrar um pouco da nossa cultura nordestina. Vamos que vamos! Música Nós já estamos na Praça de Alimentação, aqui do Mercado de Queimadas. Essa estrutura ampla e moderna, são mais de 300 lojas. E aqui, Santana, o cantador, está se apresentando. E esse evento também, ele marca o lançamento, o pontapé inicial, para a programação do São João Aceso de Queimadas, que é uma realização da Prefeitura Municipal. Vamos curtir Santana, o cantador! Tem tudo a ver, porque a gente está no mês de maio, o mês que antecede as festas juninas, e Santana é uma figura folclórica, que não pode faltar nas festas juninas. E aqui a gente já sente que todo o aparato, a ornamentação, já remete aos festejos juninos. Santana, o cantador, como é que está? Qual a satisfação de estar aqui em Queimadas, prestigiando esse evento, participando, trazendo a sua música? A gente vê mesmo que a efervescência é muito grande na questão junina. A gente sente no ar, no semblante das pessoas, no brilho dos olhos, aquela coisa muito intrínseca do nordestino, que é a festa junina, que é o nosso Natal. A gente sente no ar, no semblante das pessoas, que é o nosso Natal. A gente sente no ar, no semblante das pessoas, que é o nosso Natal. E hoje, Bruno, estamos felizes, estamos acendendo a fogueira do São João de Queimadas, dando abertura ao nosso São João, e não só do São João de Queimadas, mas da Paraíba também, hoje é o pontapé inicial. E acendendo essa fogueira com alegria também, e mostra, entregando à população também, o potencial que essa obra representa para Queimadas. Aqui é onde está, trazendo os empreendedores, e mostra a nossa capacidade do Paraibã, do nordestino mesmo, e mostra a sua cultura, de estar presente, mostrar para quem está chegando na Paraíba, o que nós temos de melhor para mostrar e estar aqui. Através da cultura, através da música, enfim, do artesanato, sem a nossa identidade.